O julgamento do ex-procurador Vicente Cruz, que é acusado de encomendar a morte do ministro do STJ, Mauro Campbell, em 2006, foi adiado. Quem tem os detalhes é a repórter Priscila Mello. O ex-procurador Vicente Cruz é acusado de tentativa de homicídio contra o procurador Mauro Luiz Marques. O julgamento, que ia ser hoje aqui no Fórum Enoque Reis, foi adiado por causa da ausência da advogada do réu. A advogada do acusado, ela comunicou a ordem ao sistema de prerrogativas que iria se ausentar no julgamento de hoje, justificando dificuldades em exercer sua atividade profissional, atividade de defesa. Alegou também que ela estava tentando obter as provas, que são alguns CDs, junto a várias há uma semana. E somente o juiz entregou na data de ontem, após as 11 horas, entregou essas provas a ela. E ela se sentiu impossibilitada de defender o réu, em razão dessa justificativa. E por essa razão, ela nos comunicou que iria se ausentar. Quatro réus já foram julgados nesse caso, acusados de terem sido pagos pelo ex-procurador para tentar matar o ministro, que na época era procurador de justiça. O julgamento foi adiado para o mês de novembro. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Priscila. E hoje a produtora cultural Beth Dezembro, dona de uma empresa de eventos aqui na capital, foi homenageada na Câmara Municipal de Manaus. Ela recebeu a medalha de ouro Rodolfo Valle. A medalha foi entregue pelo vereador Elissandro Bessa, do PHS. O parlamentar aponta que, além de promover a cultura, a empresa da produtora Beth Dezembro gera vários empregos aqui na capital. E nós temos que exaltar isso, exaltar essa geração de emprego e renda para os taxistas, para os ambulantes, para os mototaxistas, para os hotéis da cidade de Manaus. Movimenta os aeroportos, movimenta as companhias aéreas, porque vem das cidades próximas aqui, aproveitar os eventos culturais. A homenageada ressaltou os trabalhos da empresa ao longo dos últimos 20 anos. Sempre procurando levar de maneira séria a nossa cidade para fora do norte, mostrando que realmente o Amazonas, que Manaus, é uma cidade perfeita e acolhedora no que diz respeito ao entretenimento. A medalha Rodolfo Valle é considerada a maior homenagem voltada para a cultura e arte em Manaus. O comércio começou a contratar funcionários temporários para o fim de ano. Cerca de duas mil vagas devem ser abertas. Solange estava desempregada havia um ano. Agora conseguiu um trabalho como auxiliar de vendas. Estava bem difícil, né? Então, pela falta de oportunidade para todo mundo, está muito seletivo. A indústria, no caso, o comércio está procurando as melhores pessoas, tentando selecionar ao máximo, né? Então, está bem difícil. Felipe passou pela mesma situação. Os dois conseguiram vagas nesta loja de artigos natalinos. O emprego é temporário, mas eles estão esperançosos em continuar no trabalho. Eu pretendo ficar, né? Fazer o máximo possível e conseguir uma vaga fixa numa loja deste. A loja também é temporária. Ela foi inaugurada hoje e deve permanecer até dezembro. Aqui, cerca de 32 vagas foram abertas. Isso vai fazer com que ajude. São 32 novos postos de trabalho, num momento difícil como esse. E dessas 32 pessoas, provavelmente metade vai ser efetivada para o ano que vem, porque nós temos volta às aulas e tem uma boa oportunidade. Além das lojas de artigos, as de roupas também têm contratado. Aqui, as vendas devem aumentar cerca de 60% até dezembro. Por isso, o quadro de funcionários também cresce. O movimento melhora, né? E também para dar oportunidade para aqueles funcionários que vão se destacar e acabam ficando dentro da empresa, dependendo do desempenho dele. O comércio tem se recuperado aos poucos da crise. Segundo a Câmara de Dirigentes Logistas de Manaus, Para as vendas de fim de ano, cerca de 2 mil pessoas devem ser contratadas temporariamente. Isso seria uma esperança para 2 mil pessoas, pelo menos. Isso seria realmente, melhoraria, inclusive, 2 mil pessoas recebendo seu salário e vêm diretamente para a venda. Então, nós estamos esperançosos que o comércio comece a dar um resultado, que a gente possa dar cidadania a essas pessoas que perderam o seu emprego e estão com dificuldade. Mas esse número ainda é baixo comparado aos anos anteriores, quando cerca de 6 mil pessoas, em média, eram contratadas. Infelizmente, é muito pouco. Nós já fizemos nosso dever de casa em 2012, 2013, 2014, contratando até 6 mil pessoas para o final do ano. E muitas das vezes, ficando até 50% dessas pessoas. Mas nós tivemos uma crise muito grande em 2015, que contratamos somente 4 mil, 2016 foi praticamente zero e 2017 nós estamos esperançosos que a gente possa dar oportunidade às pessoas que seriam de 2 mil pessoas empregadas nesse final do ano. Além disso, as empresas estão cada vez mais seletivas na hora da contratação. Para trabalhar na área de vendas, precisa ser uma pessoa que tenha uma boa comunicação, que sabe se expressar, que se expressa bem, que seja uma pessoa ativa, que tenha um perfil mesmo para a área de vendas. Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, mais de 73 mil pessoas vão ser contratadas pelo comércio brasileiro para as festas de fim de ano. Um aumento de 10% em relação a 2016. No próximo bloco, pesquisadores promovem campanha na internet para terminar a pesquisa que pode ajudar no tratamento contra a dengue, zika e chikungunya. Nós voltamos já já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho